Música Modo carreira no Liverpool segunda temporada Você nunca caminhará sozinho Fala aí pessoal, beleza? Canal dos Boleiros Games na área Eu sou o Oziel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal galera E mais um episódio da nossa série no modo carreira manager do FIFA 18 Aqui na segunda temporada de Liverpool da Inglaterra Já quero começar o vídeo agradecendo a todos vocês que deixaram o like no vídeo passado Nós batemos a meta dos 2 mil likes e por isso hoje já tem o próximo episódio Então se vocês querem ver o próximo capítulo da nossa saga aqui no Liverpool Amanhã já vai deixando o gostei Porque se a gente chegar a meta dos 2 mil likes ainda hoje Amanhã, claro, já teremos o próximo vídeo, beleza? Então pessoal, hoje nós teremos um grande jogo pela frente Nós teremos a nossa grande estreia na Liga dos Campeões da Europa E além disso nós teremos outras partidas importantíssimas Uma pelo campeonato inglês que nós estamos péssimos nesse início de temporada E temos que nos reabilitar urgentemente E outra pela Copa Carabao Cup Nós vamos entrar em campo para defender o nosso título aí Nessa estreia contra o Sheffield Mas o primeiro jogo, claro, vai ser o que mais vai chamar a atenção Porque vai ser a nossa estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões E é o seguinte Como vocês já devem ter visto no vídeo passado Nós chegamos a pegar aqui o grupo da morte nessa Liga dos Campeões Liverpool, Milan, Barcelona e Porto Simplesmente 4 equipes que já foram vencedoras dessa competição São 4 times fortíssimos E a gente vai ter aí uma grande dificuldade Até porque nós somos os cabeças de chave Então o Milan, Barcelona e o Porto Vem aí para tentar estragar essa nossa festa Essa nossa tentativa de ser bicampeão da Champions Então nós vamos começar o vídeo já para uma entrevista de imprensa E galera, nessa entrevista eu vou motivar a equipe do Liverpool Que não vem de um início tão bom de temporada Apesar de a gente ter sido campeão da Supercopa da UEFA A gente começou a Premier League de uma forma dramática Foram 4 jogos, 3 empates e 1 derrota Tudo bem que foram 4 jogos contra times da parte de cima da tabela Times fortes Mas mesmo assim, a gente não começou da forma que eu esperava Então agora a gente vai ter que ir se reabilitando na temporada E logo de cara nós já temos essa estreia complicadíssima contra o Barça Vamos treinar a molecada aqui Temos aí o Diawara, o Arnold Pulisicic, o Saúl e o Theo Hernandes Vamos ver como é que vai ser o treinamento dessa semana Beleza? Nós temos um A, D, A, A, D E temos aí a evolução finalmente do Alexander Arnold Que chega a over de 77 Legal, cara Vamos lá, vamos para o jogo Chegou a hora da nossa grande estreia Nessa Liga dos Campeões da Europa Muito bem, senhoras e senhores Sejam bem-vindos a Enfield Road O estádio do Liverpool que vai receber o jogo dessa rodada de Liga dos Campeões De um lado, o Liverpool que foi pela sexta vez campeão da Liga dos Campeões na temporada passada Enfrentando o Barcelona Se não me engano é cinco vezes campeão dessa competição Se eu tiver errado me corrijam aí, beleza pessoal? Aí está o craque da nossa equipe Felipe Coutinho Que é muito cobiçado pela equipe rival Mas que ainda continua sendo aqui o grande craque, o grande destaque do Liverpool Aí Firmino que já recebeu proposta também do Barcelona Mas permanece aqui nos Reds Está aí o nosso grupo E galera, eu quero lembrar a vocês que ainda não me seguem no Twitter e no Instagram Que está rolando a votação lá para saber o nosso futuro na seleção nacional Se nós vamos continuar ou não no Chile Então se vocês ainda não votaram, cara Me segue lá no Twitter ou no Instagram Arrobaozealcdb Que está rolando a votação para a gente decidir o nosso futuro, beleza? Muito bem, está aí o grande esquadrão catalão Com Marco Reus, Lionel Messi, Luiz Cito Soares A torcida do Liverpool está apreensiva Porque esse jogo é digno de uma final de Champions, né velho? Timo Horn no gol Nosso ex-goleiro Klein, Piquet, Alba e Boateng Essa é a defesa deles Busquei Mascherano e André Gomes no meio campo Messi, Soares e Reus no ataque Essa é a equipe do Barcelona Que ainda conta com altas estrelas no seu banco de reservas também, cara Para mim é de longe o time mais forte aqui no mundo Nesse modo carreira atualmente aqui, velho É um time altamente estrelado Vamos lá, vamos ver aí No que é que vai dar essa partida Autoriza o árbitro Toca na bola o Firmino E começou o Liverpool e Barcelona O jogo da rodada está valendo Marco Reus para Busque Voltou o jogo Vem com o Marco Reus Não pode deixar ele virar Bateu para o gol Para fora Lionel Messi Lá vem ele Bateu para o gol Crack Defendeu o Carius Bem na bola Boa jogada do William Carvalho Para o Marquinhos Que apareceu como elemento surpreso lá na frente Vai para cima agora Confirmino Vai para cima Bateu para o gol Boateng ainda tentou E ela vai direto para fora Para Soares Nosso ex-ídolo Olha a bola lá na ponta direita Para ele Lionel Messi Voltou a bola com o Soares Que virou batendo E o Carius Conseguiu aí Eu acho que o Carius não tocou Foi direto para fora Aí é que mora o perigo A bola chega nos pés do ET Lá vem Lionel Messi Ele contra o Gaiar O Gaiar ficou pelo caminho O Messi cortou para o meio Do jeito que ele gosta Está na área para bater Gaiar se recupera bem Boa Limpou Firmino Toque vem Com o Mané O Coutinho passa A bola é para ele Vai chegando Cruzamento no segundo pau Subiu de cabeça ali O Salah Mas o Alba atrapalhou Olha o Horn aí Nosso ex-jogador A bola sobra ainda Com o Luizito Soares Que ajeitou A bola vai vindo Para o Messi sozinho E o gol Gol do Barcelona Lionel Messi Abre o placar Para a equipe do Barça E os catalãs Fazem 1x0 aqui Em Anfield Vem mudança no Barcelona Vai saindo aí O Reus E vem para campo E ensina Olha o nível do elenco Que o Barcelona tem Ensina no banco A bola vem com o Lirocouto Faz o drible Consegue o toque aqui No Henrican Se manda o Alemão O Tapa vem Para a Firmino Henrican passa Bola para ele Boa jogada Chega no Coutinho Para fazer o gol de empate Filipe Coutinho Aqui é Liverpool A chegada do Barcelona Suárez Quando eles chegam assim Em trio é muito perigoso Mas dessa vez A nossa zaga foi bem Chega o Barça Chega com o Messi Limpa bem Consegue o Tapa Insigne Bateu para o gol Caramba Velho Gol do Barcelona Nem botava muita fé Nesse chute do Insigne Mas a bola entrou 2x1 para o Barça Cara é impressionante Quando eles chegam tocando Assim é muito Muito difícil De vocês pararem eles Mas o cara acertou Também um chute Indefensável Firmino Com o Henrican Lá do lado tem Ele tocou no Firmino Vai chamar para a tabelinha Com o Mané Boa jogada Firmino Para fora Não pode perder Esse tipo de gol Contra o Barcelona Vai saindo aí Lionel Messi Já está nos seus últimos Anos de carreira Já vai cansando Durante a partida E vê o Dembélé Para o jogo Olha o Insigne Já deixou para trás A marcação Invadiu a área Lá vem Insigne Bateu E o Marquinhos Estava lá para salvar A nossa pele Eu vou fazer as 3 mudanças Logo pessoal Saem Firmino Salah e Carvalho William Carvalho Vem para campo Solan Que chamberlém Saúl Vou tentar deixar o time Mais ofensivo aí Possível cara Vamos lá Ainda tem jogo Fica com a gente Henrican Para a Chamberlain Boa bola do Chamberlain Para o Mané Para o Solan Vamos lá Vai para o Manaman Solan Ele contra o Boateng Ele deixou o Boateng Para trás Se manda Solan Que invadiu Para bater Ai 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 Solan Que tu fez tudo isso Para dar um chute desse Meu filho Acaba o jogo galera 2 para o Barcelona 1 para o Liverpool A gente perde na estreia Da Liga dos Campeões Da Europa aqui Em pleno Enfield Cara foi um jogo Dramático A gente acabou perdendo chances O Barcelona É o Barcelona Não iria desperdiçar E a gente acaba saindo com a derrota O melhor jogador em campo Nessa partida Foi eleito O Busquets Jogador deles Com a nota 9 Ao lado do Messi Que também tirou 9 O Barcelona também estava No dia iluminado Jogaram muito Na outra partida do grupo O Milan venceu por 2 a 1 O Porto Então o Barcelona e o Milan Por enquanto disparam na frente Na tabela E nós e o Porto Vamos ficando para trás Nessa primeira rodada Recebi uma mensagem aqui Do chamar o Jorge Um goleiro reserva Estava pedindo para jogar mais É cara Está difícil Não vai dar muito Para ele jogar não Bem pessoal E nós tivemos duas negociações Fracassadas Daqueles dois jogadores Que a gente estava querendo vender Que eu não estava utilizando Nenhuma das duas deram certo Nenhuma do Wilson Nenhuma do Chirivela Então eles continuam no elenco Pessoal Agora nós vamos para um jogo Contra a equipe do West Brownish Partida direta aqui Nessa briga Para a gente se recuperar Na liga Vamos nessa A gente precisa vencer Precisamos da primeira vitória Na Premier League Porque a situação está feia Para a gente aqui Na liga até agora Pois muito bem pessoal Estamos aqui no estádio Do West Brownish O The War Thorns Para a gente ter aí Nossa quinta rodada Na Premier League Lembrando que a gente ainda Não venceu Nessa competição São três empates E uma derrota até aqui E nós estamos amargando Uma posição horrorosa Na tabela Então a gente precisa Urgentemente Dos três pontos aí Para sair dessa Décima sétima colocação Lembrando que eles estão Na décima sexta posição Então é um adversário Direto aí Para a gente Vamos lá Time titularíssimo em campo Pessoal Sem nenhum reserva A gente vai com tudo Para tentar a recuperação aqui Logo no jogo de hoje Está valendo Bola rolando Henrican Bola chega no Coutinho Tocou no Firmino Fez o giro Sem ninguém para jogar Conseguiu achar aqui Boa bola Boa bola Henrican Mané Coutinho Para fazer golaço Vem aqui Mané Vem aqui Mané Gol Do Liverpool E um gol Com a cara desse Liverpool A jogada muito bem trabalhada Num dois No toque de bola Na movimentação Mané chega Não foi Fominha Serviu ele E Coutinho E Coutinho Gol Gol Do Liverpool Roberto Firmino É o nome dele Nosso centroavante Banda para o fundo das redes E o Liverpool Toque mais atrás Vamos fechar Nossa senhora O que é isso O cara tem uma perna de ferro Olha isso Gol dos caras O Rondon Simplesmente o cara Tentou tirar a bola dele Quebrou a perna Na mesma hora Olha isso É isso Vamos embora Cavarral Ajeitou Henrican Para Firmino Que limpou a marcação Para fazer Foster defendeu Está se tornando Nos nomes do jogo Bola com ele Firmino Para Coutinho Olha o giro do Coutinho O que é isso É pênalti Indiscutível Que jogada maravilhosa Do Felipe Coutinho E aí o Gibbs Chegou atropelando Juntamente com o outro cara lá Era só escolher De quem marcar o pênalti Vai para a bola ele Roberto Firmino Vou até pegar mais distância Vamos lá Firmino na bola Pé na direita Partiu Firmino Bateu para o gol E o gol Do Liverpool 3x1 no placar Agora está mais Está mais de boas Pelo menos por enquanto Firmino é o nome dele A gente consegue o terceiro gol Na cobrança de pênalti Em um pênalti sofrido Pelo Felipe Coutinho Uma jogada maravilhosa Olha lá o cruzamento Que vem Subiu Está viva ainda Olha o chute Para o gol Vai para fora Olha lá Abriram Para o Felipe Coutinho Chegar batendo Foster defendeu Os caras simplesmente Abandonaram a marcação Do Coutinho Salah Boa bola Para o Firmino Olha o passe do Firmino Coutinho de esquerda Aí Aí eu sinto falta Da direitinha né Vocês estão ligados né Pois é Chegada é boa dos caras Com o Jay Rodrigues De novo Linha de fundo Fez o break Tocou no meio E o Karius Estava muito bem na bola Vamos embora mané Vamos embora mané Olha o mané Olha o mané Hum Não entrou Não entrou Se passa esse drible Velho É a carretilha de dois tempos Cara É muito difícil de dar Mas quando entra é lindo Olha só O toque e o gol Do Jay Rodrigues Gol do West Brownish E cara Eles estão vivos no jogo Eles estão vivos no jogo 3x2 Inclusive eu já vou me adiantar E vou tirar aí o Henrique Canho Felipe Coutinho Que já tem cartão amarelo E vou tirar também o Cavarral Que está fazendo uma partida Horrorosa hoje Entrou o Theo Hernandes Improvisado como lateral direito Cavarral não está Nas suas melhores fases técnicas Digamos assim Vamos dar aqui um tempinho Para ele Ah mas tu está de brincadeira né Gaiar Está de brincadeira né Gaiar Olha no que é que deu Olha lá a bola na frente Vai chegando Ainda bem que foi nos pés do Barry Velho Bateu para fora Quase que eu engulo minhas palavras Mas porque o Barry não correria né Mas tentou arriscar E quase quase Final de jogo O Liverpool vence A equipe do West Brownish Fora de casa E nós conseguimos A nossa primeira vitória Aqui na Premier League Conseguimos aí Três pontos Que são importantes Para a gente tentar começar Essa nova arrancada Na competição cara O melhor jogador da partida Foi aí O Roberto Firmino Ao lado do Sadio Mané Com a nota 9.3 Beleza E com essa vitória Nós conseguimos subir bastante Na tabela da liga Nós conseguimos chegar A décima colocação Com seis pontos Ficamos aí a quatro pontos Do G4 E aí do líder Ainda estamos um pouco longe Né cara Porque o Tottenham Conseguiu vencer As cinco partidas Até aqui O bagulho foi tenso Antes do próximo jogo Vamos aí Para mais uma rodada De treino Dos nossos jogadores O jogo que a gente vai ter Agora vai ser Válido pela Carabao Cup Temos aí um DDD BC Não foi um bom treino Beleza Mas beleza Faz parte Recebi aqui Solicitações Do Randall E do Max Maier Para que eu pudesse Manter eles Na partida aí Que vem pela frente No caso do Randall Vai ser bem complicado Porque ele não é um jogador Nem sequer do banco Né cara Mas o Maier com certeza Vai jogar Porque eu estarei usando Nosso time B Para esse jogo Contra o Sheffield Então nós vamos Com o time reserva Galera Portanto tá aí O time que vai a campo Pessoal Ward Mbemba Rugani Arnold Hernandes Saúl Diawara Maier Chamberlain Solanke E Pulisic Esse é o nosso time reserva Que vai a campo Contra o Sheffield Vamos lá Vamos desejar Boa sorte ao time Vamos nessa Muito bem Senhoras e senhores Estamos aqui Em Enfield Para mais um jogo Só que dessa vez É a nossa grande estreia Na Carabao Cup Competição a qual Nós somos os atuais Campeões A Copa da Liga inglesa Vamos lá A gente vai começar Hoje a nossa jornada Para tentar defender O título Dessa competição Que é tida como Uma Copa secundária Aqui na Inglaterra Mas que Eu pretendo sim Se possível Arrastar né cara Nosso pensamento É ganhar absolutamente Tudo nessa temporada Então a Carabao Cup Que em tese É a competição mais fácil É aquela que também A gente tem mais Obrigação digamos assim De correr atrás do título Lógico que como vocês estão vendo Eu estou escalando Time reserva e tudo mais Mas o pensamento É sempre lá no final A gente levantar a taça Tá valendo Começou o jogo Vamos que vamos Porque o Sheffield É um time interessante Mas não é um time De primeira divisão Então a gente é totalmente Favorito pra esse jogo Boa chegada da gente Solan que ajeitou bem Boa chegada com o Diawara O tapa na linha de fundo O cruzamento Que golaço Meu Deus do céu Esse time tá jogando Muito meu amigo Gol Gol do Liverpool E que pintura de jogada Do time reserva Olha que triangulação Maravilhosa meus amigos 1x0 Com um bom de placa Pela jogada Que a equipe fez Então o Hernandes limpa Acerta um chutaço E a gente Sofre um empate Lá vem eles de novo Nesse toque de bola O Hooper É um jogador muito perigoso Agora bateu pra fora Max Maier Toca a bola no Solan O Solan Espera o Maier passar Conseguiu Boa bola pro Maier Pra fazer Pra fazer Pra fazer É gol Do Liverpool E é de Max Maier Que faz o segundo dele Ele que veio falar comigo Pediu pra jogar Eu dei a chance E ele tá aproveitando Com o segundo gol Já do nosso meia E uma bela jogada Do Solan Esperando a hora certa De soltar a bola A gente faz 2x1 E passa na frente Mas o Hooper Tenta resolver aqui Olha a chegada Batida Pro gol E os caras empatam Mano, esse Hooper É um mito, hein, velho Segundo gol dele já Ele fez o gol de empate Da primeira vez E agora faz o segundo gol 2x2 Tá tudo igual Tudo em aberto Pulisic Se mandou Achou aqui O Solan O Pulisic passa Bola vem nas costas dele Consegue o giro Vai chegando ele Vai chegando o garoto Boa jogada Ajeitou pro Maier Fazer um hat-trick Isso Cima da marcação Solan Põe ela no chão Chama de meu amor Trata com carinho E distribui Vamos lá Maier Olha só que abriram pra ele Abriram pra ele Lá vem Maier Limpa a marcação Maier Fuzilou Westwood defendeu E só vai dando o Liverpool O Liverpool vem pra cima, hein, amigos Vamos jogar essa bola lá no meio da área Lá na confusão Olha o desvio de cabeça Apertei o botão errado aqui Mas deu certo Olha o Solan Ah, velho O cara fez que ia e não foi Boa, boa Pulisic dá um tapa de primeira pro Maier O Solan que dispara A bola é pra ele Aí não, é o Chamberlain Colocou na frente Ox Chamberlain Pra fazer o gol E o gol Do Liverpool Alex Oxley Chamberlain é o nome dele Um contra-ataque fatal E aí, amigo Quando eu vi que era o Chamberlain Corre E penas pra que eu te quero Vamos nessa Botou na frente Carregou E tirou do goleiro Fazendo 3x2 Agora, cara É a gente ter calma e segurar Não pode entregar de novo a paçoca, né, velho Vamos lá Vem aí minha primeira mudança no time Vem pra campo Grijit no lugar do Saúl Que já estava com o cartão amarelo Olha só que bolão Vai chegando os caras A batida do Forest City Pra fora Vai, Grijit Não, cara Meu Deus Ele foi dominar essa bola Era pra ter tocado logo Olha a chegada dos caras A batida na trave E sobrou Pra fora Pra fora Pra fora Olha lá Os caras conseguiram chegar a batida E o Vard conseguiu defender Cara, nós estamos conseguindo Nós estamos sendo espremidos Pra dentro da nossa defesa Vamos ter calma aí com isso Bem, pessoas Acabou Final de jogo 3x2 pro Liverpool Vencemos a partida E estamos na próxima fase aí Da nossa querida Carabao Cup O nome do jogo, obviamente Foi esse cara que vocês viram aí Max Maier autor de dois gols Não à toa ele é eleito O Man of the Mesh Com 9.5 de nota Mas a gente tem como destaques Também aí o Chamberlain O Solanke Que foram muito bem na partida Recebi inclusive uma mensagem Do próprio Maier Me agradecendo por eu ter confiado nele E por ter escalado ele Obrigado também Maier Porque ele jogou muito nessa partida Então pessoal É o seguinte Eu vou ficando por aqui No episódio de hoje Não se esqueçam mais uma vez De dar o like Vamos bater os 2 mil likes Pra que amanhã já tenha o próximo vídeo Se inscreva no canal Se você não for inscrito ainda Pra vocês não perderem os próximos episódios Divulguem o canal Divulguem aí o Modo Carreira A série pros seus amigos A galera que curte o Modo Carreira E no próximo episódio Galera já tem aqui Jogo contra a equipe do Arsenal Tem um jogo contra a equipe do Porto Também pela Liga dos Campeões E partida contra o Manchester City Só partidaça Aqui pela frente agora Então se preparem meus amigos Vou ficando por aqui E não se esqueçam de me seguir Nas redes sociais Tá tendo a votação lá Pra saber se eu continuo ou não Na equipe do Chile E aí em breve Eu estarei revelando Qual será a decisão Baseado no que vocês opinarem lá Beleza? Até a próxima Um abraço Tamo junto Valeu E fui! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto